E quem ficou com a primeira foi o Wilson Rockets e... Oh, você tá esquecendo alguém. Se o Chicago ficou com a terceira escolha e o Wilson ficou com a primeira, e o Olajuwon saiu em primeiro e o Jordan saiu em terceiro, tem algum time que se deu bem com a segunda escolha então, né? A gente tá falando aqui de jogadores relacionais, né? Jogadores? Campeões? Jogadores? Né? Vamos lá então? A máfia do draft na NBA. Quê? Tem máfia do draft da NBA? Tem essa história aí? Vamos embora. Começa pelo gigante. O objetivo que pareça, o objetivo de todo time não é ser campeão, pois para alguns o grande prêmio é ter a primeira escolha do draft, que foi o caso do Cleveland Cavaliers, que tiveram três primeiras escolhas em quatro anos, em um processo chamado de tanque, que é quando propositalmente um time vai mal para ter acesso às melhores escolhas do draft do ano seguinte. E essa foi uma brecha que muitos times usaram ao longo dos anos para sair do anonimato, para se tornarem uma superpotência. E é sobre elas que iremos falar no vídeo de hoje. Bonito, vamos lá. Essa prática de jogar mal para ter os melhores prospectos é algo que divide opiniões. Afinal, a ideia do draft é justamente fortalecer os piores times para que haja um equilíbrio na liga, fazendo com que eles tenham mais chances no sorteio de tirarem as piques mais altas. Porém, com os times não escalando as suas estrelas ou fazendo o corpo mole, faz com que muitos torcedores percam o interesse em assistir os jogos, a qual nitidamente a sua franquia está se esforçando... Não, mas nesse caso aqui é porque é no ginásio do Miami Heat mesmo. A graça, a graça, a graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. Corta isso, Andy, calma. Corta isso, corta isso, por favor. Corta. Nitidamente a sua franquia está se esforçando para perder. Mas também é importante a gente lembrar que pior que pareça, o Tankard é melhor do que está no limbo, que é quando o time não é muito forte para ser campeão. Ou muito ruim para ter as melhores escolhas. Eu já falei essa porra aí. Se seu time está no limbo, você está... Radical Boto Pi, foda... Cara, se o seu time está no limbo, irmão, é o pior lugar para você estar. É muito melhor você estar Tankard e ser um time ruim do que você estar no limbo. O limbo é aquele time ali da meiuca. É o time que está brigando pelo play-in, aí bate o sexto lugar, aí não é tão ruim para ir para o draft também. Nossa, é uma tristeza do caralho. E você sabe que às vezes o seu time está tão assim no limbo que ele não vai sair. Ele não vai sair. Não, o Spurs não é o caso. O Spurs não é o caso. O Spurs deu uma leve tancada, pegou o Imbaniama, agora vai ter muitos jogadores que querem jogar com ele e o Spurs está assim, está subindo no gráfico. Agora, tem muitos times que estão no limbo. Não tem aquele cara que vai ser a estrela do draft e, ao mesmo tempo, não é tão ruim para ir para o draft para pegar essa estrela. Mas, ao mesmo tempo, não tem um time tão bom para que as estrelas queiram jogar lá. Foda. Sempre aquele time que, quando vai para os playoffs, sai nas primeiras rodadas. Então, acaba sendo mais vantajoso perder e concorrer a um talento geracional, como o Victor e o Imbaniama, que pode mudar completamente o rumo da sua franquia. E é justamente por isso que muitos times perdiam de propósito. E sim, eu disse no passado. Pois a NBA criou regras e punições para os times que forem pegos fazendo isso. Então, dificilmente teremos um time sendo campeão por ter trancado. E um dos primeiros times a usar essa brecha ao seu favor foi o Chicago Bulls e o Houston Rockets. E na temporada de 83 e 84, eles tinham uma classe composta por grandes nomes. E que entre elas estavam o Raquinho LaJuan e o Michael Jordan. E nessa época, o sistema de draft era muito mais fácil de ser burlado, pois ele era feito na moeda, onde os times com as piores campanhas tiravam no cara ou coroa. E quem ganhava ficava com a primeira escolha e quem perdia ficava com a segunda. E os demais tinham as suas escolhas com base nas suas posições na tabela. E eles nem tentavam esvender isso, pois o Chicago Bulls perdeu 14 dos seus últimos 15 jogos. E o Orlando Aldridge, que era o seu principal jogador, ficou fora por duas semanas por conta de uma lesão que até hoje é desconhecida. Ou seja, meteu atestado falso. E foi graças a isso que conseguiram assegurar a terceira escolha do draft. E quem ficou com a primeira foi o Houston Rockets, que teve 14 derrotas. Você tá esquecendo alguém. Se o Chicago ficou com a terceira escolha e o Houston ficou com a primeira, e o Olajuwon saiu em primeiro e o Jordan saiu em terceiro, tem algum time que se deu bem com a segunda escolha então, né? A gente tá falando aqui de jogadores relacionais, né? Jogadores campeões, jogadores, né? ...nos últimos 17 jogos que disputou. E curiosamente, o Irv Eiris, que era a sua estrela de 38 anos, passou a ter médias de 5 pontos. E deixando de jogar 53 minutos por partida para jogar apenas 35 minutos naquela temporada. E conseguindo assegurar a penúltima posição da tabela. O Houston Rockets, inclusive, já tinha feito isso na temporada anterior, só que de uma forma bem descarada. Tendo apenas 14 vitórias durante a temporada. E fez isso para pegar o promissor Ralph Sampson, que foi a All-Star em todos os anos que passou por lá. E depois de tamanho descaramento, a NBA acabou banindo esse sistema de moeda na temporada de 85. Mas, inegavelmente, ambos os times conseguiram pegar dois jogadores geracionais, a qual deram títulos e colocaram essas duas franquias no mapa. A sorte, Texana. Porra, isso aí é... O Texas é um dos maiores mercados dentro. Cara, essa história do Spurs é uma doideira. A NBA sendo três times no mesmo estado, composto pelo San Antonio Spurs, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Com todos eles sendo campeões e praticantes do famoso Tank. Com destaque para o San Antonio Spurs, que também começou a agir nos anos 80. Onde, na temporada de 86-87, dentro da Marinha Americana, surgia um prospecto geracional. O Almirante! O nome dele era David Robson, o Almirante. E o hype dele era tanto, que era impossível ele não ser a primeira escolha do draft. E ficou à frente de nomes como Scott Pippen, Kenny Smith, Howard Grant e Reg Miller. E fizeram tudo isso sabendo que ele só poderia julgar depois que fosse dispensado da Marinha após mais dois anos de serviço. Eles até tentaram fingir que não tancaram, não sendo a pior campanha da temporada. Na verdade, eles ficaram com a quarta pior campanha. E como no ano anterior, eles tinham ido para os playoffs, indicava que eles tinham um time relativamente forte. Até que, estranhamente, o Mike Mitchum, que era o maior pontuador da equipe, se apresentou fora de forma e com um suposto envolvimento com drogas. E sem o seu principal pontuador, os Spurs começaram com oito vitórias nas primeiras 33 partidas. E quando a sua estrela voltou, eles simplesmente o colocaram no banco. E quem assumiu o seu lugar foi o Alvin Robertson, tomando para si o posto de principal jogador, no elenco. Mas que, estranhamente, o seu tempo de quadra foi reduzido para menos de 25 minutos. E logo após isso, eles perderam 10 partidas seguidas no mês de março. E para completar essa sorte texana, a NBA estava testando um novo formato, a qual os sete times que não iam para os playoffs, recebiam mais chances na loteria. Ou seja, perder agora era uma obrigação. E no final das contas, todo esse sacrifício acabou dando certo. Pois eles conseguiram draftar o Almirante, e que rendeu muita mídia. Assim como o prêmio de Calouro do Ano, MVP da temporada regular, fora outros prêmios e recordes. E claro, o mais importante, que foi o título de 99, e o troféu de campeão em 2003. Entretanto, antes mesmo de chegar o primeiro título, os Spurs fizeram um outro tanque. Só que dessa vez, bem mais descarado. Pois em 94 e 95, a franquia tinha a melhor campanha da NBA, com 62 vitórias e 20 derrotas. E com o David Robson ganhando o prêmio de MVP. E eles inclusive até chegaram nas finais de conferência, perdendo apenas para o futuro campeão, o Houston Rockets. Mas na temporada de 96 e 97, eles simplesmente vão para a 13ª colocação na tabela, com apenas 20 vitórias e 62 derrotas, fazendo uma campanha inversa em apenas um ano. E por que estranhamente isso aconteceu? Primeiro, que o David Robson tinha se machucado, e tinha surgido um outro talento geracional, que era o Tim Duncan. Olha isso, cara! Esse foi aquele velho ditado, o ladrão faz a ocasião, porque de fato o David Robson havia se machucado. E as suas lesões nos pés e nas costas eram reais. Mas supostamente, ele já estava melhor delas em fevereiro. Porém, mesmo se ele voltasse a jogar, dificilmente o time ia para os playoffs. Tampouco ia brigar por um título. Então o time apostou em deixá-lo de fora, para disputar o promissor Tim Duncan. Algo que, como sabemos, rendeu bons frutos, sendo dois títulos como a dupla, que ficaram conhecidos como as Torres Gêmeas. E individualmente, ele foi o calouro do ano, duas vezes MVP da temporada regular, três vezes MVP das finais... Cara, eu tinha até esquecido dessa tretinha do seu Antônio, cara. ...fui cinco vezes campeão pelo time do Texas. Essa, sem dúvidas, foi uma aposta certeira. E falando em apostas, a Betana é a patrocinadora oficial desse canal. E quem usar o cupom básica de mil vai ganhar 20 freebats, assim como 100% de bônus no seu primeiro depósito. E na Betana, você não aposta somente na NBA, mas pode apostar em outros esportes também. E tendo essas 20 freebats, você tem a chance de fazer a mesma coisa que o San Antonio Spurs fez. Mas lembre-se que a aposta é para apenas maiores de 18 anos. Recadinho dado, bora voltar para o vídeo. Caralho, moleque. Ô, Hamilton, o Almirante foi pique um? Ah, o sorrisinho dele. Caralho, o San Antonio teve três escolhas de pique um do draft, mano. Eu já tinha até esquecido disso, cara. Que loucura. O Cleveland Cavaliers nunca teve muita relevância na NBA antes de 2003. E o momento mais relevante deles antes disso foi ter tomado o Game Winner do Michael Jordan. Contudo, draftar o Lebron James seria a oportunidade perfeita para mudar tudo isso. Pois ele era um jovem promissor do estado. E mesmo jogando no high school, tinha um hype absurdo. Sendo considerado o prospecto mais impactante de todos os tempos. Quem quiser ver esse documentário do Lebron, tá lá no nosso tele. Vai pensar que eu esqueci. E o Cavs já vinha fazendo temporadas medíocres desde 98. Ficando naquele limbo que eu mencionei. Todavia, a operação King James não podia ter erros. Porém, o Cavs foi muito radical no seu tempo. Pois segundo o ex-treinador da equipe, o John Lucas, a administração trocou simplesmente todos os jogadores importantes. Até mesmo por atletas lesionados. Ou seja, o treinador nem teve a opção de fazer uma campanha ruim. Já que ele foi obrigado a fazer uma campanha péssima. E foi assim que eles finalizaram a temporada com 17 vitórias e 65 derrotas. Conseguindo o que tanto queriam. Com o primeiro pick, os Cavs de Cleveland selecionam o Lebron James. O Cavs parece que aprendeu bem essa arte de tancar. Pois como eu disse, em quatro anos eles tiveram três primeiras escolhas. Algo que faz parte das maiores polêmicas da NBA e que eu já falei aqui no canal. Inclusive, esse é um vídeo que tá bem interessante. E que se você ainda não viu, mano, tem um link aqui na descrição e um cardzinho aqui, ó, pra depois você dar um check. O fim da festa! Atualmente, a NBA está tentando reduzir ao máximo esse tipo de prática. Como, por exemplo, em 2015, os três piores times da temporada chegavam a ter até 25% de chance de ter a primeira escolha. E hoje, ficam com 14% de chance de ter a primeira pick. E o último a usar essa brecha de forma descarada foi o Sam Hink, que é o ex-GM do Philadelphia Seven Sixers. Famoso pela frase Acredite no processo, que usava para justificar as suas perdas de propósito. Usando jogadores da J-League para compor o elenco e conseguir mais capital para o draft. E que resultou na chegada do Ben Simmons, assim como do seu franchisor player e MVP, Joel Embiid. A NBA está tentando tomar medidas diferentes para evitar isso e até chegou a cogitar um rebaixamento. E se for descoberto que um time está se envolvendo em práticas antiéticas relacionadas ao tempo, como comunicar falsamente lesões de jogadores ou não fazer escalações competitivas, a liga pode impor penalidades, como multas e a perda de escolhas do draft, assim como outras ações disciplinares. Mesmo com essas medidas, eu acredito que isso não vai resolver o problema. Até porque o tanque faz parte da cultura da NBA há anos. E como vimos no caso do Filadélfia, havia muitos torcedores que apoiavam essa estratégia. Mas e você? O que acha disso? Deixa aqui no comentário se eu quero saber. Tem que apoiar, né, cara? Se é o seu time, se é o seu time no limbo, você não ia gostar de um tanquezinho de cria? Um tanquezinho responsável? Você, você, torcedor do Chicago Bulls, não ia querer um tanquezinho agora no teu espeito? Pô! n, stateira do Gabriel, ou, vá... em, começ... você está PJooo, Permitação